olá saiam todos muito bem vindos você está assistindo a mais um vídeo do aí dentro para começar quero fazer uma pergunta que eu sei que a sua resposta vai ser sim a pergunta é bem simples presta atenção você já parou de frente para a tela procurando algo para assistir e de repente você decide arriscar assistir algo que nunca ouviu falar não conhece os atores que estão presentes no filme e ao final desse filme você acaba sendo surpreendido pela história fantástica que você acabou de assistir pois saiba você que estatisticamente falando nove em cada dez pessoas que são assinantes de algum serviço de streaming acabam respondendo essa pergunta com um sim então se você faz parte dessa estatística está entre esses nove assim como eu esse filme é dedicado especialmente pra você ou pra nós há algum tempo atrás eu sentei na frente da televisão para procurar alguma coisa para assistir até que eu entrei na lista de comédias e me apareceu um filme com um nome nada sugestivo para uma comédia a qual bastou assistir metade do trailer para me chamar a atenção o nome do filme sementes podres oi geralmente as pessoas respondem o filme se passa na França e conta com um elenco de atores desconhecidos do grande público com exceção de uma atriz que interpreta a personagem munique que seria então a grande catherine deneve o elenco é bem desconhecido eu pessoalmente não conhecia e nem conheço ninguém desse além nem mesmo o ator que faz o personagem principal chamado de o ael o ator comediante diretor roteirista queiram muito famoso na França seja por fazer stand ups ou mesmo no youtube é o ator o cara é o diretor e o cara é o roteirista desse filme legal a história do filme é a seguinte qual é o nosso personagem principal como já te falei ele vive ali nos arredores de paris junto com a sua mãe adotiva a munique e eles vivem de dar pequenos golpes principalmente pessoas mais idosas aqueles facilmente enganados por uma pobre senhora que acaba sendo assaltada tendo a sua bolsa furtada no estacionamento de um supermercado ao fazer isso quanto ele finge que a rouba e o senhor vai tentar salvar a bolsa daquela pobre senhora ela acaba furtando as coisas que aquele homem estivesse carregando no carrinho coloca no carro e vai embora nenhum desses golpes munique acaba encontrando um antigo amigo victor e que é enganado por a el que finge roubar a bolsa dela e descobre que na verdade está passando por um golpe não é uma coisa que fazemos com regularidade sabe como é isso é é mais comum um hobby devido então a amizade de victor com munique ele oferece uma chance ao ael para não chamar a polícia desde que ele o ajude pelo menos um dia em um centro beneficente para crianças reprovadas na escola seria uma espécie de organização beneficente que tenta recuperar essas tais crianças ele chama o ael para que sirva como monitor um dia enquanto ele arranja uma pessoa capacitada treinada e que tenha condição de lidar com aquelas crianças e eles acabam aceitando afinal de contas é uma vez só que vão cuidar daquelas crianças é só um dia é melhor do que chamar a polícia né bom deixar de ser preso para cuidar de um grupo de crianças ou adolescentes por um dia parece ser uma tarefa fácil porém gente logo conhece as dificuldades que cercam esse pequeno desafio e o porquê desses tais jovens estarem ali em pleno período de férias uma última coisa se eles se comportarem mal não esqueça que uma criança que causa problemas é uma criança com problemas mas o bom realmente no filme está em o ael a desenvoltura que ele tem para fazer com que as crianças que faziam um protesto silencioso poderem falar participar interagir com ele nesse primeiro dia é que é uma coisa realmente divertida ele chega até o ponto de ao final para tentar convencê-los a voltar no dia seguinte oferecer dinheiro para cada um deles tá bom corto como assim quanto eu pago eu pago 10 euros para cada se voltarem amanhã passaram então esse primeiro momento onde ele tenta se envolver com as crianças para que elas participem para que elas conversem para que elas se abram a gente passa então a conhecer um pouco mais sobre cada um dos jovens e as suas dificuldades o fato é que cada uma das particularidades dos personagens faz com que sem querer e sem ser intrometido muitas vezes de uma forma bem descontraída e leve faz com que o ael acaba se envolvendo com cada um deles conhecendo cada um dos seus problemas e tentando de uma forma ou de outra ajudar aquelas crianças aqueles adolescentes a atrapalharem os seus problemas os seus medos os seus temores para que possam assim vencer na vida e claro continuar durante todo o curso que é o mais importante enquanto a el brinca de instrutor para aquelas crianças munique além de ser galanteada pelo víctor ela também tenta sabotar todas as entrevistas que lhe arranja porque ela quer que o ael fique ali ela não quer que víctor coloque outra pessoa no lugar o desenrolar do filme gira em torno de ael convencer as crianças a permanecerem nesse curso e as situações cúmicas que envolvem todos esses contextos hoje eu vou ensinar coisas de verdade que vocês podem usar na vida real escovem os dentes não confiem em adultos que comem biscoito mulheres amam motos não acreditem em filmes pornô a vida dos encarnadores não é tão interessante mas nem tudo no filme só comédia e mescla situações atuais muitas vezes são situações engraçadas ou situações mais tensas com flashbacks da vida de o ael aonde nos faz entender o porquê que ele chegou naquele momento da vida dando pequenos golpes a gente vê a situação difícil que foi dele quando criança teve que morar em um orfanato e todo o terror psicológico que ele como criança acabou vivenciando e aquilo de um certo modo acabou moldando para que ele chegasse no ponto que chegou a gente vê que graças à munique é que não se tornou uma coisa muito pior do que poderia se tornar devido a tudo que a gente vindo decorrer do filme durante os seus flashbacks mas uma cena que eu quero frisar aqui pra você quando for assistir esse filme ou se já tiver assistido você depois me conta o que é que você acha dessa cena é uma cena em que o ael convida as crianças para ir para uma praça beleza devem estar se perguntando o que estamos fazendo aqui tá bem estamos aqui para trabalhar numa habilidade básica a comunicação o exercício é o seguinte vamos passar o dia aqui mas não tem almoço vocês têm que conseguir dinheiro pra gente comer mas como a gente faz isso isso é aí que está a parte boa dessa cena porque a gente veja como cada um lida com aquela situação de falar com pessoas estranhas na rua para tentar conseguir dinheiro o filme nos dá uma verdadeira lição de cidadania aonde faz com que você enfrente desafios para poder superar seus medos claro existem outros momentos no filme que são divertidos que são legais mas eu não vou entrar em detalhes porque a minha ideia aqui não é lhe dar spoiler é somente te indicar um bom filme e dar ao filme sementes podres o meu selo que vale a pena assistir não esquece sementes podres está disponível na Netflix então se você assistir deixa nos comentários aqui depois pra mim qual foi a sua opinião sobre o filme se você já viu diz pra mim também aqui o que você achou se você concorda que é realmente um bom filme e o principal esse filme realmente lhe surpreendeu como surpreendeu a mim então se você gostou dessa dica já sabe compartilha o vídeo com várias pessoas para que eles também possam conhecer mais sobre esse filme se tiver algum filme que você queira me indicar a assistir dar uma opinião se vale ou se não vale a pena deixa nos comentários aí também que eu vou ter o maior prazer de assistir te marcar no vídeo e dizer se o filme vale ou não vale a pena eu vou ficando por aqui muito obrigado pra vocês que assistiram o vídeo até aqui e tchau nem sempre se trata dos fatos às vezes a interpretação o que você disse é incrível acabou de inventar não inventei agora tem certeza que não foi Nietzsche que disse isso? se esse pessoal começar a me copiar não vai dar certo tchau e aí o o